Melhores geladeiras side by side, é isso que você verá nesse vídeo, sou o Evandro Guedes, um dos responsáveis por esse canal e uma coisa que eu já quero destacar é que todas as geladeiras side by side que falarei nesse vídeo possuem três características semelhantes, ou seja, iguais. Elas possuem um ano de garantia, elas possuem classificação energética A e elas são frost free. Então qualquer geladeira que você escolher dessa lista, você estará investindo em um produto que ofereça um ano de garantia, é econômica, já que elas possuem uma boa classificação energética e como o sistema de todas elas são frost free, você não precisará se preocupar em descongelar a geladeira o que economiza tempo e esforço. E um dos critérios que coloquei para selecionar essas geladeiras como as melhores é que todas elas possuem excelentes avaliações na Amazon, que é o melhor local para adquiri-las. Na plataforma você terá acesso aos preços mais baixos e uma entrega garantida proporcionando uma experiência de compra completa e satisfatória. Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon que vende todas essas geladeiras side by side. Combinado? A primeira geladeira da lista é a Filco Eco Inverter de 486 litros. Fações, características e vantagens dessa geladeira Filco. Capacidade de 486 litros. Com essa capacidade, essa geladeira oferece amplo espaço para armazenar alimentos e bebidas, permitindo que você organize sua cozinha de forma eficiente. Classificação energética A. Essa classificação indica que o aparelho é altamente eficiente em termos de consumo de energia. Isso significa economia de energia e redução dos custos de eletricidade. Dispenser de água na porta. Esse dispenser de água na porta oferece praticidade e economia, permitindo que você tenha água fria facilmente, sem precisar abrir a geladeira. Isso é conveniente e ajuda a manter a temperatura interna mais estável. Painel Touch. Esse painel permite um controle fácil e intuitivo das configurações da geladeira, como temperatura do freezer e do refrigerador. Isso proporciona maior precisão no ajuste das temperaturas desejadas. Funções Smart, Turbo Freezer e Turbo Refrigerador. Essas funções adicionais fornecem maior flexibilidade e praticidade. O modo Smart garante a distribuição uniforme da temperatura em todo o gabinete, enquanto as opções de Turbo Freezer e Turbo Refrigerador aceleram o resfriamento quando necessário. Alarme de porta aberta. Esse alarme emite um alerta sonoro caso a porta do refrigerador ou do freezer fique aberta por um tempo prolongado. Isso ajuda a evitar a perda de energia e a conservar os alimentos adequadamente. Compressor Inverter. Esse compressor permite um funcionamento mais silencioso e eficiente do refrigerador, adaptando-se aí às condições de temperatura e demanda de forma inteligente. Isso resulta em maior economia de energia e menor desgaste do aparelho. Lembrando que deixaria na descrição o link dessa geladeira Philco. Agora vamos para a segunda geladeira da lista, que é a Midea, de 528 litros. Funções, características e vantagens dela. Freezer espaçoso. O freezer com capacidade de 184 litros, com duas gavetas, três prateleiras na porta e três prateleiras internas. Isso permite armazenar uma quantidade maior de alimentos congelados, facilitando a organização e atendendo as necessidades de uma família grande. Classificação Energética A. Essa classificação mostra que essa geladeira Midea é econômica. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia elétrica, resultando em economia financeira a longo prazo. Gaveta Dupla de Frutas e Legumes Isso permite uma melhor organização e maior preservação dos alimentos. Essa gaveta dupla oferece um espaço dedicado para armazenar frutas e legumes separadamente de outros alimentos, evitando a contaminação cruzada de odores. Isso contribui para uma melhor organização da geladeira e ajuda a preservar a frescura dos alimentos, prolongando sua vida útil e mantendo seus nutrientes por mais tempo também. Painel Touch Esse painel oferece uma interface intuitiva e fácil de usar para ajustar as configurações da geladeira. Como temperatura e modo de operação. Isso proporciona a conveniência e simplifica a personalização de acordo com as suas necessidades. Prateleiras de vidro Elas são resistentes a duráveis, fornecendo uma base estável para armazenar latas e garrafas. Isso evita o risco de quedas e quebras, garantindo a segurança dos itens armazenados e facilitando o acesso rápido aos mesmos. Wicy Twister Esse recurso oferece conveniência ao fornecer gelo de maneira rápida e fácil. Isso elimina a necessidade de usar bandezas de gelo convencionais e agiliza a obtenção de gelo para bebidas, economizando tempo e esforço. Vou deixar o link dessa geladeira MIDEA na descrição do vídeo. Terceira geladeira da lista é a Philco modelo PRF 535ID. Ela tem 434 litros. Funções, características e vantagens dela. Ótima capacidade interna. Essa geladeira Philco se destaca pela sua capacidade generosa de 434 litros. Dividida entre o refrigerador com 289 litros e o freezer com 145 litros. Isso é fundamental para famílias e para aqueles que gostam de fazer compras em grande quantidade, garantindo espaço suficiente para alimentos e bebidas de forma organizada. Compressor inverter Essa geladeira Philco é equipada com o compressor inverter, que é mais eficiente e silencioso. Ele ajusta automaticamente a potência de acordo com a demanda, economizando energia e mantendo o funcionamento da geladeira mais silencioso. Dispenser de água na porta Com esse dispenser, que tem uma capacidade de 2,5 litros, Essa geladeira Philco permite que você desfrute de água gelada instantaneamente, sem precisar abrir a porta da geladeira. Isso economiza energia e mantém a temperatura interna mais estável. Painel Touch Equipada com o painel touch, ela oferece um controle preciso da temperatura do refrigerador e do freezer, de forma independente. Isso é vital para garantir que seus alimentos permaneçam frescos e congelados na temperatura ideal, evitando o desperdício. Funções, Smart, Eco, Turbo Freezer e Turbo Refrigerador. Essas funções inteligentes, como a Smart e o Eco, otimizam o desempenho da geladeira, economizando energia quando necessário. Já o Turbo Freezer e o Turbo Refrigerador são essenciais para resfriar ou congelar rapidamente os alimentos, preservando sua qualidade. Alarme de porta aberta Esse alarme ajuda a evitar o desperdício de energia e mantém a temperatura interna mais estável, alertando quando a porta da geladeira ou do freezer está aberta por muito tempo. Prateleiras em vidro temperado Essas prateleiras em vidro temperado são resistentes e fáceis de limpar, ok? Divisão do refrigerador e do freezer Essa divisão interna oferece opções versáteis de armazenamento, tornando mais fácil a organização dos alimentos. Isso é fundamental para otimizar o espaço e facilitar a localização dos itens. Lembrando que deixarei na descrição o link dessa geladeira Filco, tá bom? Quarta geladeira da lista é uma Samsung modelo RS50N3413S8 Ou também RS50N, tá bom? Funções e características dessa geladeira Tecnologia Digital Inverter Esta é uma característica importante que ajusta automaticamente sua velocidade em resposta às variações de temperatura Isso resulta em uma maior eficiência energética, menor ruído E uma vida útil mais longa do compressor Tanto é que a Samsung oferece uma garantia de 20 anos, o que é um sinal de sua durabilidade, tá? All-Round Coaling Ele garante que o ar frio seja distribuído uniformemente em todos os cantos do refrigerador Isso mantém uma temperatura constante em todas as áreas, o que é crucial para a conservação dos alimentos, evitando pontos quentes e frios Função Power Freezer Com ela você pode congelar alimentos rapidamente ou fazer gelo de forma eficiente Ela coloca o freezer na temperatura mais baixa e cria jatos de ar extremamente frios para acelerar o processo de congelamento Prateleiras de laticínios Essa prateleira especializada permite que você organize e armazene laticínios de forma conveniente Isso ajuda a otimizar o espaço interno da geladeira e a manter os produtos lácteos sempre à mão Hack para vinhos Ele é uma característica útil para os amantes de vinho Ele mantém suas garrafas de vinho organizadas e evita que rolem no interior da geladeira Isso facilita a visualização e a escolha das garrafas ao mesmo tempo em que economiza espaço Capacidade de 501 litros Essa geladeira oferece uma ampla capacidade de 501 litros, o que a torna adequada para famílias médias a grandes ou para quem precisa de muito espaço de armazenamento para alimentos e bebidas Deixarei na descrição o link dessa geladeira Samsung, tá bom? Quinta geladeira da lista É uma Electrolux, modelo IS-4S Funções, características e vantagens dela Ótimo espaço interno A capacidade generosa de 435 litros dessa geladeira Electrolux permite armazenar uma grande quantidade de alimentos, incluindo itens de diferentes tamanhos e formatos Isso é especialmente importante para famílias maiores ou para quem gosta de fazer compras em maior quantidade Garantindo espaço suficiente para armazenar todos os alimentos de maneira organizada Tecnologia AutoSense Ela é uma característica exclusiva que controla automaticamente a temperatura interna da geladeira, prolongando a vida útil dos alimentos Isso é importante para manter seus alimentos frescos por mais tempo e reduzir o desperdício Tecnologia Inverter Essa tecnologia presente nessa geladeira permite manter a temperatura de forma mais estável e economizar mais energia elétrica Isso é importante porque garante que os alimentos sejam armazenados adequadamente, evitando variações bruscas de temperatura que podem afetar a qualidade dos alimentos Painel digital na porta Esse painel localizado na porta da geladeira oferece controle fácil e intuitivo de todas as funções do aparelho Com esse recurso é possível ajustar a temperatura, acionar o modo turbo refrigerador ou turbo freezer Além de utilizar funções como férias e trava painel Ter controle total sobre as configurações da geladeira facilita o uso e permite adaptar o funcionamento conforme as suas necessidades Funções turbo As funções turbo, que é turbo freezer e turbo refrigerador dessa geladeira São ideais para resfriar rapidamente o freezer ou a geladeira quando você precisa de agilidade Seja para uma festa ou ao retornar do supermercado Ice Twister Ele é uma funcionalidade prática que permite obter gelo de maneira fácil Basta girar a forma e o gelo cai no compartimento inferior Garantindo que você sempre tenha gelo à mão de forma conveniente Gavetas para organização Com duas gavetas na geladeira e duas no freezer Essa geladeira Electrolux facilita a organização dos alimentos Isso ajuda a manter os alimentos frescos e congelados de forma organizada e preservada Então, essa é a nossa lista com as 5 melhores geladeiras side by side com o melhor custo-benefício Mas, agora você pode estar me perguntando Qual devo comprar? Para te ajudar a responder essa pergunta, vou deixar algumas dicas Quer a mais barata da lista? Vai de fio com eco-inverter de 486 litros Quer a mais econômica em termos de energia elétrica? Vai de Midea de 528 litros Quer a mais completa e que oferece mais funções? Vai de Samsung RS50N34 de 501 litros Quer a com a maior capacidade interna? Vai de Midea de 528 litros Quer uma que tenha dispenser de água na porta? Aí, os dois modelos Philco e a Samsung RS50N são as melhores opções Tá bom? Mas, de modo geral, independente da geladeira que você escolher dessa lista Saiba que você estará fazendo uma ótima escolha Pois esses modelos oferecem uma combinação de economia de energia E uma variedade de funções úteis Que tornam seu dia a dia na cozinha mais prático e conveniente Ao avaliar suas necessidades e preferências Leve em consideração as características específicas de cada modelo Para encontrar aquele que o melhor atenda as suas expectativas Independente da escolha, você pode ter certeza de que estará em ótimas mãos Tá bom? Para facilitar ainda mais a sua busca pela geladeira side by side Uma ótima opção é adquiri-las através da Amazon A plataforma oferece uma ampla seleção de modelos Preços competitivos e um serviço de entrega confiável Garantindo que você tenha uma experiência de compra tranquila e segura Na descrição, você encontrará o link do melhor vendedor Para cada geladeira da lista Evitando qualquer erro na sua compra Além disso, ao acessar a página de cada uma dessas geladeiras Você terá a oportunidade de ler as avaliações de outros compradores O que garantirá uma escolha ainda mais correta e consciente Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal Que vale muito a pena assistir Um forte abraço e até o próximo vídeo